Música Polêmico, assim pode se classificar o vencedor do Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2004. O incendiário documentário Fahrenheit 11 de Setembro, do diretor Michael Moore, causou frisson em todo o mundo. Talvez pelo fato de o personagem central ser o homem mais poderoso do planeta. É, o alvo principal de Moore é o presidente norte-americano George W. Bush. Munido de um arsenal de documentos e depoimentos, o cineasta prioriza, através de uma montagem eletrizante, justa posição de falas, deixando em maus lençóis o ocupante da Casa Branca e os assessores Colin Powell, Donald Rumsfeld e Condoleezza Rice. De forma mordaz, Moore denuncia que Bush chegou ao poder de maneira ilegítima, fraudando as eleições na Flórida ao evitar que milhares de eleitores, em sua maioria afro-americanos, exercessem seus direitos. Logo em seguida, o cineasta mostra e comprova as ligações de Bush e seu pai com a família saudita Bin Laden, parceiros em negócios petrolíficos. O diretor ainda coloca sob suspeita o fato de vários familiares de Bin Laden terem sido retirados dos Estados Unidos logo após o atentado de 11 de setembro, mesmo ninguém tendo autorização para entrar ou deixar o país, que estava sob ataque. Boicotado pelos estúdios Disney, que se recusou a distribuir o filme e por algumas cadeias de exibidores, Fahrenheit, 11 de setembro, bateu recorde de bilheteria em todo o mundo. Além de polêmico, o documentário é chocante, irônico e simplesmente imperdível.